Boa tarde, está de volta. Agora faltam 10 minutinhos para as 2 horas da tarde e o SENAC está promovendo um concurso cultural para quem quiser fazer um curso técnico gratuito. Então até o dia 9 de março os participantes devem responder a seguinte pergunta, por que um curso técnico do SENAC mudará a sua vida? As 10 melhores frases levam kits exclusivos e os 3 primeiros colocados ganham bolsas de estudo integrais no curso técnico que for da sua escolha. No primeiro semestre deste ano são mais de 15 cursos presenciais e à distância, em 17 unidades do SENAC no estado. Então se você está interessado, não tem condições de pagar por um curso técnico, mas quer fazer, acredita, aposta nesse futuro, entra aí no site do SENAC www.senacrs.com.br barra concurso técnico e aí pega as informações sobre essa promoção.